Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino. Bruno Moura vindo aqui mais uma vez falar um pouco da equipe do CSA, já na grande expectativa para esse clássico de sábado que vai definir o campeonato alagoano. Então já vamos trazer aqui algumas prévias sobre a equipe do CSA, alguns retornos, algumas possíveis ausências, e aí a gente vai debatendo um pouco aqui a melhor equipe que o CSA pode colocar nesse jogo. Desde já, já manda aqui nos comentários qual é a melhor equipe que você acha que o time do CSA pode colocar para esse sábado. Aí a gente vai debatendo, trocando ideia, e aí a gente vê se chega em alguma conclusão. Segue a gente também lá no Instagram, arroba Porta Voz do Azulão, que a gente vai estar trazendo sempre novidades aí sobre a equipe do CSA, possíveis ausências, retornos e tal, e a gente vai conversando um pouquinho aí sobre o time do CSA. E se inscreve aqui no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais nesse projeto novo, exclusivo sobre o CSA, certo? E deixa o joinha aqui nesse vídeo, para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. E esse vídeo a gente fica em alta também. Então, galera, de primeira, sobre o time do CSA. Bomba! Dela Torre saiu machucado, só que ele é uma possível ausência. Ele está aí tentando trabalhar o seu retorno, só que ele ainda está sentindo algo da lesão. Então, é uma dúvida para essa partida. Já é um choque mesmo assim de primeira, porque o Dela Torre é nosso grande centroavante, é nossa grande referência no ataque, e a perda do Dela Torre já faz com que o time do CSA caia um pouco aí no quesito técnico, digamos assim. Mas aí, o que a gente teve de novidades? O Pimpão já está treinando forte, já pode ser possivelmente titular nesse próximo jogo. O Gabriel também está treinando forte, pode ser titular também. E a gente vai contar com o retorno de Silas e Silvinho. Não acho que somem muito tecnicamente para a equipe, porque nenhum dos dois até hoje fez partidas significativas, aquelas partidas para empolgar o torcedor. O Silas, no começo da temporada, até jogou um pouquinho bem, só que caiu muito de rendimento agora e caiu na desgraça do torcedor um pouco o Silas. E o Silvinho, desde o início, não vem correspondendo. Então, são retornos, só que eu acho que não muda muito na provável escalação da equipe do CSA. Tem também uma possível volta do Matheus Felipe na zaga. Não sei como é que está os zagueiros também, nem o Cristóvão também. Então, a gente fica meio em dúvida de como vem o CSA na zaga. Também a diretoria não vai estar divulgando como é que estão os jogadores, quem é que é ausência, quem é que é presença. Não vai fazer isso agora o time do CSA. É mistério completo, total, trabalhar 100% focado lá dentro e fechado com o grupo. Então, assim, qual seria a minha escalação para esse jogo? Tiago Rodrigues, Norberto, Lucão e Lucas Dias e o Vitor Costa na lateral esquerda. Por que Lucão e Lucas Dias? Porque eu não sei como é que estão o Matheus Felipe e o Wellington. Eu não sei como é que eles estão fisicamente. Então, eu acho que Lucas Dias e Lucão vão ser mantidos, pelo menos, nessa partida aí por causa dessa indefinição ainda no retorno das outras duas peças, tá? E devem ainda não estar 100%, sem aquele ritmo de jogo e tal. Então, a não ser que eles tenham trabalhado muito bem, muito forte durante essa semana, eles podem aparecer aí no time titular, no lugar do Lucas Dias, né? Eu acho que o Lucão é o titular desse time aí. No meio de campo, eu entraria com Giovanni e Gabriel Tonini, como os dois volantes. E mais à frente, aí fica a minha dúvida. Por quê? Eu preferia o Giovanni, Gabriel Tonini e Gabriel, certo? Esses três. E na frente, Della Torre, Marco Túlio e Rodrigo Pimpão. Esse seria o meu meio e ataque. Só que eu não sei se o Pimpão vai estar 100% para iniciar essa partida. Então, se o Pimpão não tiver 100%, saca o Pimpão e coloca o Gabriel na ponta. Recoloca o Bruno Mota no meio de campo, certo? Eu acho que essa pode ser também uma variação aí do time da gente. Ou talvez até o Natson possa entrar ali, né? No meio de campo. Mas vamos ver como é que o Bruno Pivete vai escalar essa equipe. Outra coisa também, a possível ausência do Della Torre. E aí, saindo Della Torre, entraria quem, naturalmente? Yuri Castilho. Só que existe também a possibilidade de colocar lá o Bruno Mota, que é um jogador que vem fazendo muito gol, né? E pode ser... E assim, ele tem uma estatura alta também, né? Então, numa jogada de bola aérea, ele pode aproveitar uma chance ou outra. Não acho que seja a primeira opção, não acho que deva ser a primeira opção, mas também é uma das, certo? Então, assim, se não for o Della Torre, eu creio que vai o Yuri Castilho. E eu acho que a escalação do CSA, na cabeça do Bruno Pivete, deve ir com o Giovani, o Gabriel e o Bruno Mota, e na frente o Pimpão, tá? Eu acho que vai esse time aí. Só que eu colocaria o Gabriel Tonini. É uma grande possibilidade também, já que já vi elogios do Bruno Pivete ao Gabriel Tonini. Então, pode ser também que entre o Giovani e o Gabriel Tonini. E na frente ali deles, a dúvida entre o Bruno Mota e o Gabriel. Eu acho que eu botaria, na dúvida entre os dois, o Gabriel lá no meio de campo, né? Só que o CSA tem algumas possíveis ausências, algumas dúvidas ainda, que a gente só vai tirar essa dúvida no dia do jogo, né? Amanhã, no pré-jogo, eu trago lá no canal Espaço da Bola, porque não dá pra ver a bolinha aqui, né? Mas lá no canal Espaço da Bola eu vou trazer todas as novidades, todas as confirmações que a gente tiver de ausência ou presença de jogadores. Então, a gente volta amanhã no canal Espaço da Bola pra conversar um pouquinho mais com vocês. Beleza, galera? Grande abraço pra vocês, obrigado aí pela presença aqui no canal e fortalece aqui a gente também, viu? Beleza? Um abraço, gente! Valeu, galera! Até mais! Falou e até amanhã!